O que você viu? O que você viu? Oh, gordo chaco! Para o resíduo, cara. Obrigada! Fiquei para a vez. Que menino! Mais bonito que qualquer outra raza, né? Vá indo com ela pra você gravar tudo. Parabéns. Viu? Tudo bem? Não, é a mamãe agora. Como vai chamar, mãe? Não é, mamãe. Tirou? Não tô gravando. Olha que bonita, ela tem biquinho. Eu vou dar uma secadinha nela lá e já traz, tá bom? Parabéns, mamãe. Vai, pode o bicho. Pode tirar, pode tirar o bicho. Ó. Boa tarde. Tchau. Bicinho. Cai seGe tocou. Aí, já tá Boas. Tvoizamos. Obrigado.